Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixe um like bem legal! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, seu menino gato, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita! É o mega pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos em um jogo muito legal, onde nós vamos participar de uma corrida de bebês! Então deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações! E se embora começar, eu já vou pegar o meu carro aqui no Maravilhoso! Ai gente, eu estou aqui com o meu carro! Ai gente, eu estou maravilhoso aqui! Eu também estou! Então vem Corujita! Ai Senhor! Ai meu Deus do céu, não sei o que aconteceu! Dirigindo meu carro, eu vou na praia, eu dirijo no meu carro! Olha só que legal, eu estou na sua frente! Ai não estou conseguindo! O problema é seu, isso aqui é uma corrida e eu não posso ficar te ajudando! Eu sei! Cada um que lute com a sua vida! Olha, lambadinha, lambadinha! Nossa, você já está lá na frente! Eu já estou aqui na frente, bem bonito e sereno! E você, está conseguindo dirigir? Não! Ai, isso é muito difícil para mim! Para quem não sabe, gente, a Corujita não sabe dirigir! Nem na vida real! Eu sei! Nem na vida real! Olha, olha! Uma vez ela foi dirigir um carrinho de choque, quase matou a gente! Ah não, ah não! É sim, vai me dizer que não! Opa, 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 uau! Meu Deus, meu carro quase tombou! É bom mesmo que tombe! Ele está bonito e pleno! Está só para te avisar, sua recocada! Recocada! Olha, agora eu estou entrando sabe aonde? Aonde? Em uma cidade! E daqui a pouco eu vou poder comprar outro carro! Ai, eu estou com muita invejinha de você! Não pode ter inve... Ai, olha só! Foi só eu dizer que estava com inveja e eu morri! Perfeito! Eu não gosto de ti mais! Ai, eu gosto de você! Eu não! Por quê? Você é muito chato! Olha só! Eu não consegui embaixar! Ai, você caiu! Eu caí, mas agora eu vou ir na força do Senhor! Meu glória de Deus! Ai, que raiva! A última vez, se eu não conseguir, eu não quero mais! Já está desistindo! É que tu tem que medir a velocidade, né? Não vai muito rápido! Só vai rápido quando realmente precisar pular alguma coisa! Está tudo bem, né? Mas eu fui, mas chega lá e passa direto! Meu Deus da glória! O que aconteceu? Meu Jesus! Está tudo bem, amores! Foi um pequeno desequilíbrio! Um pequeno desequilíbrio! Bril, bril, bril! O menino gato é o melhor! O menino gato é o melhor! Deixa eu dar uma restinha! Opa! Ótimo, meu fã! Nossa! Você está longe, hein? Eu estou indo cada vez mais longe! Barará, baruru! Gente, isso aqui é um parkour! É uma corrida de carros! É, uma corrida de carro! A gente não está correndo de a pé! É com o carro mesmo! Só que é cheio de desafios! Então, parece fácil, mas não é! Não é mesmo! Eu acho que vocês já perceberam que não é nada fácil! Ai, olha isso! Cai no buraco! Ai, eu acho que não deu mais chance para me sair daqui! Você é horrível, Corujita! Por que você não me acompanha aqui? É, eu vou fazer isso! Gente, a Corujita acabou de desistir, então nós já... Ah, eu desisti mesmo! Nós já temos um vencedor que sou eu! É, eu vou ter que torcer para você, né? Agora você vai ter que torcer para mim e passar! Então vai com cuidado, né? Não, eu estou indo com cuidado! Ai, 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 ai! Cuidado, cuidado, cuidado! Aqui, como é que eu vou passar, senhor? Pula! Uau! Nossa! Meu Deus! Puta! Isso! Ah! Você foi longe, hein, cara? Eu passei direto! Olha só se eu passei com isso! Ai, gente, que lá! Ai, vai devagarinho, né? Eu estou ficando muito nervoso! Você quer abaixar uma corrida tranquila? É, era mesmo, né? Não, eu vou de ré, que eu não quero nem saber! Uau, o importante é ir! Se esse carro subisse, né? Ele sobe! Ele sobe, mas é que ele é, que é o mais barato de todos, então... E falta monem, 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 mones! Que isso? É um cachorro! Cuidado! Ah! Meu Deus! Pai! Eu estou com medo! É, se não é eu! Se não é você, eu não tinha ficado com medo! Ah, maluco! Opa! Ó, não tinha que subir! Não! Tinha que virar! Mas eu não estou conseguindo! É, o mais difícil é lá na frente! O mais difícil é tudo que eu já passei! É aí, por exemplo! Ai, devagar! Ai, meu Deus! Vai, continua! Aos pedaços! Gente, o que aconteceu com o meu carro? Agora aí é cheio de pedra, cuidado! Opa, pedregulho! Opa! E aí, aí? Ai! E caí! Esse carro pareceu numa caixinha de flásspero, né? Aí fica difícil, né, amor? Agora vai devagarinho! Devagarinho! Vou devagar, bem devagarinho, vou devagar! Nossa, tem um monte de obstáculo, né, menino gato? Aham! Aham! Uai! Mas você conseguiu ali! Eu não brinco em serviço, não, meus amores! Opa! Oh! Perdi um pedaço do carro, perdi! Mas a gente não desiste! Ai, meu Deus! Aquela bola! Agora lá tem uma bola! Ai! Não acredito! Você passou tudo aquele difícil, chegou ali e você caiu mais rápido! Eu vou chorar! Cochoninha, minha chorão! Você é um bebezinho! Cai de novo! Eba, eba! Bebe, 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 bebe! Gente, eu tô muito revoltado! Calma! Calma! Muita calma nesta hora! É que eu não tenho calma! Já me dá vontade de acelerar isso aqui de uma vez! Pra quê? Por isso que você tá caindo! Eu gosto, né? Porque não tem paciência! Cuidado a bola! Cuidado a bola! Oh! Passou! Agora você curtiu, né? Parabéns! Obrigado! Opa! Devagar! Devagar é nada! Eu vou assim igual um louco! Ah, então vai! Vai caindo! Vai! É, tombando! Ah, ainda deu sorte! Gostaste! Oxê! Você levou muita sorte! Ah! O meu carro que deu! Ah, é demais, né? Você perdeu o carro! Gente, meu carro deu uma quebradinha! Calma! Ah, eu quero ir rápido! Você tá com muita sede ao pote! Eu vou com sede ao pote, gente! Opa! Ai, meu Deus! Tá tudo bem! Você trambolhou tudo! Tá tudo bem com você! O ruim é que a gente não pode nem ir a pé! Tem que ser com o carro! Claro, né? O jogo é de carro! Olha só quem tá aqui na nossa frente! É, tchau! Tchau, mochulê! Ah! Meu Deus do céu! Você foi um por um triz! Ai, eu tô indo de ré! Tá me dando até um nervoso! Então arruma o carro! Até liguei o farol pra que eu te dava uma ajudada! Será que eu posso comprar um carro já? Não! Ai, compra e compra! Eu não vou! Ó! Passaram o seu carro! Nossa, mas tem uns carros aqui, um mais bonito que o outro, né, gente? Pelo amor de Deus! Tá, pra onde que eu tenho que ir mesmo? Ah, não lembro mais! Acho que é! Oi, amigo! O carro dele é mais bonito que o meu! Você não tá voltando, não? Eu acho que não! Ah, não, não! Domino 9 você não passou ainda! É, eu que não passei ainda! Domino! Ó, tá acabando já! Acabando de onde? Ah, os jogos! Quem disse? Não tá, não! Nossa, cara! Aqui é impossível de passar! Tem muita coisa, gente! Ó, já tô morrendo direto! Calma! Você tá indo com tudo aí, ó! Calma, calma! Tudo bem! Perdi um pedacinho do carro, só! Ah, perdeu tudo! Só um pedacinho de nada! Só um pedacinho! Só um pedacinho! Um pedacinho do teu problema! Um pedacinho do teu coração! Não, bora! Não me esmaio! E vai vir mais outro! Ai! Ai, meu Deus! Ele vai dar tudo pra aqui! É assim que eu dirijo na vida, aí, ó! Ó, louco, hein! Não, comigo é velocidade! Ah, você passou por cima do cara, meu! É brincadeira, gente! Eu não dirijo assim, não! É, ele é brincadeira doce! É que a minha mãe, ela sempre foi meio desastrada, mas... Opa! Mas eu não sou igual a ela, sabia? Ai, pega! Sempre disseram pra mim... Mas fala besteira, mentira! Sempre disseram, não puxa a tua mãe na direção! Mentira, falaram besteira pra ele! Não, puxa a tua mãe na direção! Eu não sei até quem foi! É, os olhos de Tandera! Ai, meu Deus! Ele caiu! Vamos lá, na pauleira! Espera, você tem que virar a rampa primeiro! Não, vou esperar, ó! Você tem que esperar virar a rampa! Vai! Eba! Agora espera ali! Espera! Espera! Já ia fazer besteira no último, né? Ai, meu Deus! Eu já fiz isso aí! Espera, calma! Eu vou de ré! Oxi! Eu vou de ré! Espera! Ah! É! Parabéns! Obrigado! Eu tô emocionada! Ah, tá indo bem, hein? Não é? Aqui não dá de passar, gente! É impossível! Tá assim! Não! Tá assim! Vai junto! É! Ai, tem que ir devagar nessa linha! Vai devagarinho! Não pode encostar! Já encostei um pedaço! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Cuidado, vai cair! Tá muita beiradinha! Eu gosto de emoção! Emoção é bom! Ai, olha agora o meu carro! Ai, ali é muito difícil! Ali mexe o chão! E agora? Tem que ir bem rápido, sabe? Ai! Ai! Foi! Ai, meu Deus! Calma aí, gente! Um pedacinho pra cada esquema! Só um pedacinho! Ai, é muito difícil a vida! Gente, vamos fazer o seguinte! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês querem mais aventuras... Eles querem! Coloca nos comentários que a gente pode estar trazendo pra vocês, tá bom? Então é isso! Um super beijo, like e se inscreva! Tchau! Tchau, meu seguimor! Olha! Agora é um estacionamento que a gente vai ter que passar! A gente pode continuar! Mas vocês têm que colocar nos comentários! Um emoji também de carro, por favor, gente! É! Um emoji de carro! Vamos! Tchau! Beijo aqui! Beijo! 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 Beijo!